A CIDADE NO BRASIL 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 E Gostou mal Cortou o cabelo também velho? Está mais bonitinho velho Vai cortar o teu não? Cortar o meu da tempo Tá tenho� Antes de pegar o Pobre Louco Pobre Louco cortou o cabelo? Cortou aqui? Chegou agora Chegou cortado Vamos pegar o Pobre Louco? Então é isso, galera Vejo o novo se iniciando Vamos ver o que o pobre louco tá fazendo aqui É aniversário dele hoje, velho E hoje meu canal completa 6 anos, mano E hoje já é 3 horas da manhã Olha eles aí, ó Opa Estão bem aí? Opa Olha aí, passei distraída E o pessoal tá tudo dormindo já Vamos fazer um fã Vamos fazer um fã Vai Parabéns pra você Vai Vai Tô atrapando aqui Tô atrapando aqui Tô cortando o cabelo aqui também, galera Olha como dá um destaque nas letras Peraí, tá aí Vai Não, tô falando pra você Olha como dá um destaque nas letras Vai, você consegue Muitos anos de vida Olha como dá um destaque nas letras Muitos anos de vida Toda data querida Muitas felicidades Tô atrapando aqui Muitos anos de vida 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 E mais um antivíduo E mais um antivíduo E mais um antivíduo E mais um antivíduo Ombigo venceu Acabei de cortar no cabelo E mano, é uma hora Uma e meia da manhã Estou finalizando algumas cestas básicas Queria agradecer de coração Quem está ajudando aí Trocando um alimento Um quilo de alimento Por uma pipa, mano Por um adesivo Sou infeliz Vocês não sabem, mano Da alegria das pessoas Hoje eu tenho uma cadeirinha de bons iogurte Tipo assim, mano Situação precária É fácil julgar o coronavírus Quando você está aí no seu triplex Vendo Netflix Assistindo Pokémon Jogando Pokémon Com o computador, né mano Mas eu vejo a realidade ali, né Sabe E o que eu puder fazer Para chegar esses alimentos Até, rapaziada Eu tenho algumas coisas Da minha cota de suplemento Da minha cota de camisa Eu vou tentar deixar os pontos específicos Para vocês aí trocarem para o lanamento Olha o tanto de cesta que a gente fez aí Fora que eu já dei 20 Dei 60 cestas 20 para um time 20 para o outro 20 para o time do Verônia 20 para o time do Verônia 20 para o time da Jamaica Aqui da Quebrada Conexão Jamaica E dei 20 agora Para o Verdose Então, Felas Queria agradecer a todo mundo aí Que está trocando alimento Por pipa Alimento por colante Alimento por Uma esperança Para cima É, teoricamente sim Não, fazer barulho Não estou gravando Vamos tacar o ovo no pobre logo Para o aniversário dele Vamos Vamos Bora Agora é a hora Agora é a hora Mas tem que ter uma isso Como é que nós vamos chamar ele para a laje Ele está lá Está lá já? Então vamos ver Estou enrolando aqui Fui, pera Quer brincar também? Quer brincar também? Quer brincar? E guerra? Deixa brincadeira aí Quer brincar, primeiro Ai Eu não sei o extrato, ligado Então, acho que se você não tem oportunidade Porque um cara que trabalha numa mecânica É geralmente o pai, o filho, o irmão Então, só isso Porra Despertar a proteína Despertar a proteína Caralho Vocês não despertar a proteína Caralho Vem com a roupa Olha aí, olha aí, ó, bovada que é uma roupa, isso é vacilo. Olha o cabelo liso, velho, olha aí, ó. Eu comprei de presente, adivinha pra quem que eu vou dar? Nossa, o Marombi reforma, como tá, galera? O gesso, tá reformando o gesso, né? A bagunça da pega. Olha isso. E a bagunça aí, morada? Tá foda, né? E a galera tá seguindo a ordem de acordar no horário? Não, você viu? Meio dia eu tive que acordar um monte de gente, velho. Eu cheguei aqui, acompanho o seu vídeo, pelo seu canal. Então, quando é meia-noite eu... Uh, sobe. Porque era regra, quando é 10 horas eu desço que eu ia acordar. É isso aí, vamos ver quem tá dormindo, velho. Olha que eu já acordei, hein? Acordei todo mundo. Ô, já tá acordado, já tá treinando. Fecha os olhos, senhorita. Fechou os olhos? Tem um presente pra você. Se você... Ó. Tá na minha mão. Cuidado, ele morde. Cuidado. Pega na minha mão. Calma. Pega. Ai, que besta. Achei que era bicho. Agordou. Gostou? Sabe o que que é isso? Sim. O que que é? É... Compatente, pão que falo. Ampulheta. É. 10 minutos. Agordou. Vai acordar? Certeza? E aí, Léo. O pessoal tá dormindo. Acordou? Abraço. Bora produzir? E aí, pai? Produzindo? Bora. E a música? Como é que tá? Tá no pente já? Tá no pente já. Se dá pra gravar, dá pra gravar outro já. Vamos, vamos aí. É isso que eu quero. Você tem que vir com... Levou uma bronca, vocês viram, pai? Já vi. Tô gordo puxando... Eu gostei do seu pacar. De verdade. Tô gordo puxando o pé ou não puxa? Tá puxando agora. Não puxava, galera. Mas eu senti que eu tenho que... Às vezes a pessoa fica meio... Perdi. Eu fiquei meio perdi. Mas eu te dei o caminho. Agora eu tô começando um pouquinho, mas me empate. É isso aí. Vamos ver quem tá dormindo ainda. Já tá acordado o quarto. O quarto tá amarelo. Bora, pai? Bora. Toma um banho já? Também. Banho de gato? Banho de gato. Tem pouco de maletonia. Vai que tá parecendo um albergue, hein, Vendo? Ramon, Gnomo, Matheus... Ó, isso aqui quem ouviu tomando foi o Ramon, ó. Cama do exército. Aí, ó. Cama do exército que a gente ganhou. O cara trouxe pra nós aí, galera. Esse cara serviu o exército, tá servindo pra não dormir, ó. Do exército. Aguenta todo mundo. Caraca, viada. Aqui tá parecendo um ninho de rato, brother. Sim. Hoje vai ter arrumação. Não. Arrumação, passar pano, limpeza. É porque eu tô com o computador pra cá, porque eu tenho lugar pra... Tem que limpar de novo. Quer uma dica? Uhum. Uma dica? A galera gosta de você na essência, pai. Suas roupas antigas. Agora tá usando o tenão, calça... Vai pra balada, não importa. O que você achou? Ah, rapaz. Betão, você tem que... Eu só fui até... Tem que seguir, Betão, cara. Eu tava precisando. Sim, pai. Mas a galera... Eu tava vendo alguns comentários lá. Galera, eu gosto de você. Tcholão, pai. Pé no chão. Tirinha, pô. Shorts rasgados. Tigrinho. Filho do tirinha, pai. Vamos ver o quarto azul aqui. Guarda as meninas. Senhoritas estão acordadas. Princesa acordada. E tá com um cara que não acordou agora, não. Acordou uns... Meia hora, duas horas atrás. Aná. Ah, de queria... Acho que... Que hora que era a Bianca? Dez? Dez. Dez horas, é isso aí. Vamos junto, galera. Tô aqui honrando os horários. Só a bagunça mesmo que tá, galera. Bagunça de... Pobre louco aqui. Deixa eu ver aqui o pobre louco. Acho que o pobre louco tá... Ah. Tô corocordou, pai? Tô corocordou eu já. Mas você foi dormir tarde, velho? Eu dormi, fui dormir tarde. Mas agora tem que acordar cedo e dormir cedo. Dormi cedo? Não pode ficar dormir até tarde. Dormir tarde tem vários problemas. Um deles é o barulho também, né? A gente não vê. Mas qualquer grito que a gente dá aos vizinhos. Então é pra evitar isso mesmo. Dormir cedo, acordar cedo. Dormir cedo entre aspas, né, pai? Dez da manhã já é o horário que... Que o galo tá dando o terceiro canto. Vamos ver o que o pobre louco tá fazendo aí, pai. Vixe, Maria. Tem isso, pai? Pinando pipa? Pinando pipa, pai. É a linha e pinando? Você viu? Um ver se ela sabe. Vai. Olha o vento, olha o vento. Ele tá morrendo. Olha lá. Olha lá. Vai, desacredita, pai. Vai, desacredita, pai. Tá louco, pai. Hoje, meu canal também completa seis anos. Seis anos de, sabe? Luta. Perdas. Ganhos. Seis anos mostrando quase toda a minha vida. Minha rotina. Minha, sabe? Minha mansão. Nosso conteúdo. Então, só queria agradecer. Não tem muita coisa pra falar. Exigir nada. Só agradecer. Agradecer cada comentário. Muitas das vezes vocês comentam pra eu evoluir. Pra eu ser uma pessoa melhor. Muitas vezes vocês cobram porque vocês querem que as pessoas que estão ao meu lado deem valor. Olha o que eu tenho pra propor pra eles. Então, eu só tenho a agradecer. 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 Somos 2 milhões e 100. Quase 2 milhões e 200. Quase. Né? Chegando aí, beirando. 3 milhões. Vamos fazer. Eu faço o meu. Aí, ó. Academiazinha fazendo. Acontecendo. Ontem veio um cara fazer as medições aí dos aparelhos. Tô tentando fazer parceria. Mas, sabe uma coisa? Eu tenho que falar, mano. Tudo eu que tô correndo atrás, sabe? Não vejo ninguém. Tipo, ô, Tuguro. Vou te ajudar a correr atrás disso. Vou fazer acontecer atrás disso. Mas isso aqui é o meu sonho, sabe? É o meu trabalho. É o meu canal. Então, eu que tenho que correr atrás, sabe? Eu não tenho que ficar dando desculpa. Ninguém me ajudou. Ninguém tá correndo atrás. Porque o sonho é meu, galera. O objetivo é meu. Eu preciso, tipo assim... Se ninguém ajudar, é eu que tenho que fazer. Então, eu não tenho que contar com alguém e vai ajudar. E foi assim na minha vida. Eu nunca contei com alguém pra me ajudar. Pra divulgar meu canal. Divulgar meu trabalho. Divulgar minhas coisas. Não sei se eu cobro muito as pessoas pro lado disso. Porque eu não tive ajuda. Obviamente, eu tive aqueles collabs, né? Que é cola ali, ajuda ali. Mas ninguém pegou na minha mão. Ensinou a trabalhar. Ninguém pegou na minha mão. Isso visando o YouTube. Eu aprendi com o erro e acerto. Errei muito. Erro? Erro muito. Mas tamo aí. Tamo tentando produzir alguma coisa. Ou seja, alguém. Queria agradecer a todo mundo que tá junto. Todo mundo que tá acompanhando. Seis anos aí de luta. Talvez tenha algum churrasquinho hoje. Porque hoje também é aniversário do Pobre Louco. Então, o Pobre Louco tá com a gente. Vamos ver se a gente comemora aí. De algum jeito. De alguma forma. E vamos pra cima. Tá sem vento. O vento vai e volta. Vem o vento e sol, velho. Sol na minha cara. Então, tamo junto, felas. Só queria agradecer. Só tenho a agradecer, não é?